Música Bem, feliz da vida, você imaginava essa medalha tão pesada e tão bonita Gabriel? Com certeza, a gente veio desde a primeira convocação, a gente veio imaginando e sonhando com o título e graças a Deus a gente saiu campeões e com a medalha de ouro no peito. E esse time tem alguma coisa de diferente não, Gabriel? Não, tem, é, a gente é um grupo maravilhoso e além de um grupo a gente é uma família, então é isso que nos motivou cada dia e chegar até o ouro. E no Brasil o Palmeiras está te esperando, Gabriel? Com certeza, com certeza, terça já tem quartas de final aí contra o São Paulo, contra o time do Dani. Vai jogar não? Não sei. Você chega segunda-feira de manhã, já vou te antecipar. Será que dá? Então, estou pronto, vou para o jogo. Manda um recado para o professor Abel aqui. E aí Abel, estou entre os 20, hein? Um abraço.